Caquinha, hoje o especial de reciclagem, você falou que tinha uma ideia super bacana pro pessoal aproveitar sobras de tecidos, retalhos de tecido. E toda artesã tem retalho de tecido em casa. É, porque a semana vocês fazem uma coisa com tecido, sempre sobra pedaço de tecido, né? Aí eu falei, meu Deus, aí vem do seu programa, inclusive, não teve ideias, assim, vai suzindo as ideias. Como tá na época do Jingle Bell, Jingle Bell Natal? Aí eu falei, por que não transformar isso numa guilanda legal de resto de tecido? Já tem uma quase pronta, olha que linda, gente. Aqui nós vamos finalizar, mostrar pra você. Fácil de fazer. Muito fácil, Tati. E assim, ó, eu fiquei fazendo várias tentativas. Aí eu descobri que o resto do tecido que você pegava, ele tem que ter 6 por 16. Ah, tem uma medida, então. 6 por 16. Eu até já fiz com outras medidas, mas não fica tão legal. Então 6 por 16, porque o segredo pra você colar aqui, você tem que pegar doba. Certo. E fazer um nozinho. Vai me falar, calma aí, tá meio que acapoalhando. Você tá nervosa, quietinha? Tô nervosa, ele fica falando. Como acapoalha? Aí, ó, fica assim nozinho, tá vendo? Um monte de nozinho. Ótimo. Faz um nozinho pra você. Tecido. Isso. Dobrou. Dobrou. Fez nozinho. Fez nozinho no meio. Muito bem. A gente vai precisar... Enquanto, tá tranquilo. Aí, ó, mais um pra você e mais um pra mim. Aí a gente tá... Tá bom? Não existe muita técnica, entendeu? Eu falo que é o... Iniciantes podem fazer, né? Exatamente. Eu falo que é o tipo de adejanato pra loira, né? Sabe que eu nasci loira, Cate? Nasci loira. Eu fiz aqui, gente, também, umas mesquinhas, umas luzes. Aí, é muito fácil. Aí você vai precisar de cola quente. E assim, só tem que tomar um certo cuidado que você já colou o dedo de cola quente. Já. Vai do dói, né? E dói. Vai do dói muito. E dói mesmo. Aí, assim... Ô, Caquinha, e quantos lacinhos aqui a gente fez? Então, tem... Passa a guilanda, fica bem recheada, do jeito que eu pretendo que ela fique, essa guilanda desse tamanho, que é a menor que você encontra no mercado. Certo. É... Tem 78 lacinhos. 78. Oito. E aqui você aproveitou... São estampas diferentes, né, Caquinha? Como a gente tá na época do Natal, eu peguei os retalhos da bu de Natal, né? A bu é Santa Mãe, a bu. Exatamente. Dá um trabalho no retalho da bu. Então, aí... Mas pode ser qualquer retalho. Tá. Tá? Tem... Por exemplo, tem uma pessoa que pediu uma inteira branca. Que ela queria pôr um Espírito Santo. Ai, fica lindo com o Espírito Santo. Aí pegou um monte de retalho no banco. Legal. Aí ao invés de colocar o laço, coloca o Espírito Santo. Pode fazer também, já fiz. É que eu não fui pedir pra mulher que eu fiz, pra trazer. Ai, não sei pra gente. É melhor não. Fica uma ideia. Aí assim... Vamos colar, então. Pra colar existe uma técnica toda que eu não tenho. Então, você encaixa, você procura um jeito melhor. O nozinho é pra dar chance de você colocar mais fácil. Se você pular com o quecido aberto, fica uma banana. Tá? Então, o nozinho é toda a técnica pra colar. Aí, dando a colinha aqui, você procura, por exemplo, um lugar que esteja com espaço pra colocar outro nozinho. Mas é tudo despacharado. Tá. Tá bom? Quer colar um nozinho? Os nozinhos vão ficando próximos aqui, né? E pode ser um pra cima, um pra baixo. Tem foco nessa imagem, cara. Com o outro dia eu liguei aqui, a favor, nada, que não tinha foco na imagem. Meninos, foco na imagem aí. Pessoal de casa quer ver todos os detalhes. Colar em duas mãos é muito mais fácil. Eu acho, né? Tá vendo? Você vai colocando aqui. Uma delícia, né? É toda uma técnica, você viu, né? Muito complexa. Muito complexo. Você não faz isso de um dia pro outro, assim. Você tem que ir, hein? Não, é muito difícil, muito difícil. Vou aproveitar essa quadra. Opa, opa. A gente agradece a presença hoje da Caquinha, animando mulher.com. Você está me atrapalhando, Cauê. Você bateu, não, eu vou tremer. Ah! Ele está aqui bem pertinho mesmo. Sabe que eu assisti você no Peter, eu vi ele dando a dica do dedinho. Ah, ficou lindo, né, gente, a entrevista. Quando você treme na televisão, você põe o dedinho assim pra pôr, ó. Carice não treme, cara. Eu não sabia isso. Peter, faz um beijo pra você, um beijo pra Tiane. É. Põe o dedinho na mesa, amiga, e aí você faz qualquer trabalho. Você não vai tremer muito na frente da televisão. Na frente da televisão é ótimo, né? Na frente dos câmeras. Ah, faz sentido, faz sentido. Mas realmente, nossa equipe hoje está aqui bem pertinho, né? Não sei não, esse câmero. Então, aí, Tati, depois que você colar, que a gente já está quase acabando, a gente vai picotar as partezinhas do tecido, que fica muito mais bonitinho. Picotar? É. Depois que já está aqui colado? Isso, isso. Que aí, se você quiser fazer pra adiantar o serviço também, mas você gostou de colar. Eu gostei. Gente, mas ó, não precisa ser um seguidinho do outro que você está fazendo, não. Ah, eu estou fazendo errado. Não, não, tem que dar umas bagunçadas no tecido. Ah, tá, é, eu estou colando só aqui assim, sim, não, cola assim do ladinho. Isso, tá bom. E tortinho também, ó, tortinho. Tá vendo? Agora eu aprendi. Pronto. E ó, Tati, sobra muito o resto de tecido na casa das artesãs. Então dá pra fazer muita coisa. Ó, já vou aqui de dois em dois. Isso, pra ganhar tempo. Muito bem. Ai, 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 ai. Não dá um beijo. Ah, pode mandar um beijo? Deve. Esse ano, uma família que eu gosto muito, que são parceiros da Caquinha, ganhou de presente a Sofia. Sofia nasceu. Ah, família aumentou. É. Ai, eu queria mandar um beijo pro meu parceiro Andrés, que é tio da Sofia. Pra Sofia, né, desejar boas-vindas a esse mundo, né. Pra vovó da Sofia, Nelly, a mamãe da Sofia, né, a mamãe da Sofia fica brava comigo. A Cecília. Cecília, parabéns, viu? Ó, aí assim, Tati. Tô falando tortinho agora, hein? Igual você mandou. Tá ótimo. Você viu que a gente tá quase pronta, viu? Ótimo. É muito rapidinho. E você pode rechear o quanto você quiser. Eu, como assim, gosto de comer coisa com bastante receio. Ai, eu também. Eu sei disso, Tati. Se você gosta de comer. Abafa. Abafa. Ai, calma. Aí você pode, você pode colar, assim, se você achar que sobrou uns buracos, você vai. Que lindo. Que ficou. Não ficou bonitinho? Agora você... Recheia bem, depois literalmente corre atrás do prejuízo, né? Lina, que aqui... Aí você falou que tem que repicar o quê aqui? Assim, pra dar mais um charme na coisa que você gosta. Sabe que eu gosto de coisa com charme, né? Aí você vem aqui, ó. E vai cortando a pontinha dos tecidos. Ah, legal. Que ela vai dando um charminho. Assim, pode ser tortinho. Pode ser, assim, destortinho também. Tortinho, destortinho. Vou cortar. Ô, Cacinha, Caquinha, ensina pra gente um laço. Claro! Pode ser? E eu vou cortando aqui. Se eu soubesse de dar laço, eu já tinha começado por ele. Mas a gente aprende junto, né? Que é a melhor coisa. Porque essas pessoas de casa têm dificuldade, você nunca fez o laço? Não, já vi. Foi a Bu que fez esse laço? Mas, assim, pelo que eu vi, e pela, assim, a lógica, né? Você pega uma fita, aí você faz assim, igual que fosse uma gavatinha. Só que você faz, tipo, duas, três vezes. A gavatinha. Olha, eu adoro fazer bagunça. A gavatinha. Aí, você vira. A gavatinha de novo. E você pode fazer uma parte maior e uma menor. Aí, aqui no meio, você aprende um outro tipo de coisinha de... Como chama isso aqui, né? Qualquer me ajuda. Qualquer o nome. Fitinha? É, mas tem um nome mesmo. Vou pedir ajuda das telespectadores. É. Um nome ali. Então, uma fitinha, minha amiga. Isso é improvisa. Improvisa o nome do cordãozinho, que a menina não sabe. E você dá um nozinho. Depois, você usa toda a sua técnica, que eu não tenho, vocês podem ver. Que é pra fazer o laço, que não ficou muito bom, mas fica bem, né? Não precisa ficar bom também. Porque, assim, o artesanato é seu. Você faz do jeito que você quiser. Isso mesmo. Essa coisa do artesão é bom porque você pode fazer do jeito que você quer. Se você quiser um laço maior, Tati, você enche de voltas, assim, ó. Ficou bonito nesse dourado, né? O tecido ajuda, né? Engana, hein? Engana bem. E dá pra substituir o laço com a própria... a pombinha, né? Representando o Espírito Santo, né, Caquinho? Ficou muito bonitinho. Ah! Pode mandar um beijo pra Bu? Pode, deve, Bu? A Bu... A Bu... Pode fazer uma propaganda? A Bu tá na feira, não tá? Então, é isso que eu queria falar. Se você é daqui da região de Campinas, é bonitinho. Mas tem que cortar todos, tá? Vai ser a porra de todos. Puxou a dourinha de novo. Vou cortando mais. A Bu, ela tá na feira de Natal, que tá tendo. Um beijo pra Bu? É. A Bu... É aqui em Campinas, a feira, Caquinho? É lá na feirinha de Atencianato, vai até dia 23, dona Tatiana. Ah, legal. Tá bom. Todo mundo lá prestigiando e todo mundo procura a Bu. Tem que cortar aqui, ó. Por favor. Pode ser com essa? Pode, pode, pode. Ela ficou bem. Acho, né? Tem que cortar aqui a minha. O cordão. Isso, o cordão. Pronto. Tá vendo? Mas eu precisava de um pescoço. Podia ser seu pescoço? Não? De? De quem? Wilson, vem aqui. Ó. Gente, ficou bonito. Ficou bonito. As pessoas que estão em casa, que não estão indo. É. E tá bonito, Caquinho. Tá lindo, tá lindo. Olha aí. É só acertar, né? Ficou só um pouquinho torto, né? Não, mas a gente vai arrumando. É. Ó, gente, que graça. Eu adorei a ideia dos retalhos, viu, Caquinha? Então, Tatiana. Isso é pra você aprender a não desperdiçar nada nesta casa. Adorei. Viu? E eu tô vendo aqui. Vamos mostrar como é que você... Um capô? Ó, você deve ter em casa aí, resto de tecido. Pode ser tecido assim também, mas eu prefiro que seja liso. Aí eu peguei assim, restos de malha de camiseta, sabe? Que você consegue por aí. Vamos fazer de um branco, que é maior. Aí você pega assim e vai encapando. Então tem toda uma técnica, aprendi isso, né? Não sei que dia. Qual a prática do trabalho. Aí você vai encapar. Vai pegando assim o estetete. Vai passando. O legal da malha é que você pode ir puxando. Se você quiser fazer colorido, fazer uns coloridos aqui. Você pode fazer de duas cores. Como vai ficar no... Como fala, de base, porque o seu trabalho não vai aparecer muito. Pode ser realmente qualquer cor. Tá? Tô fazendo bem colorido que a pessoa vê que pode... É. Como fala? Aproveitar qualquer tom. E eu vou brincar agora hoje, de volta ao Mulher.com. Nesta tarde, direção de Vani Ansei. Diretora Téa. A Vani é que já ia hoje. Tô quase terminando aqui, gente. Tá dando a Vani? Tô quase terminando a minha tarefa. Vani Ansei veio matar as saudades. Hoje, Renata Cury de folga. Que bom. Tendo um descanso merecido. Um beijo pra Renata. E aí, Vani Ansei veio matar as saudades e dirigiu o Mulher.com. Ainda bem que a gente não dá muito trabalho, não, né? Não, nenhum. Nenhum. Aí, ó. Dona Tati. Ó, se vê a técnica. E esse também é retalho, né? É, retalho, retalho de malha, de camiseta. Você vai pondo, vai enrolando e as pontinhas que sobrar, não se preocupa. Depois você cola tudo com a nossa famosa cola quente. No final dá tudo certo. Se não der certo é porque não é o final. Você vai tentando mais um pouquinho. É. E assim, o legal de você fazer isso em casa é que não tem os câmeras chutando o seu pé, né? Não tem, assim, as pessoas fazendo palhaçada, né? Fazendo palhaçada, né? Fazendo palhaçada. Eles acham que a gente proporciona a eles, assim, a liberdade deles fazendo balhaçada com você. Mas não é. Por quê? Você não cola nada, não? Depois, né? Você faz primeiro assim. Aí o que sobrar aqui, você vai passando a cola quente. Vai fechar só agora. Só agora. Vamos lá. Vamos lá. Por exemplo. E só nas pontinhas. E só nas pontinhas. O tecido e palha. Mais uma pontinha aqui. É lógico que você pode cortar o tecidinho depois das... As tecidinhas... Não pode falar. Caquinha, sabe o que eu prestei atenção agora? A gente começou pelo final, você percebeu? Agora a gente tá encavando aquele landa. Antes de tudo aquilo que a gente falou dos tecidinhos, de danozinho, você tinha que fazer isso, sabe? Adorei. Pena que o tempo passa voando, acabou o nosso tempo, Caquinha. Mas é só assistir a repita do programa e ao contrário. Perfeito. Assiste o vídeo do final pro começo na hora que você acessar o site do mulher.com. Semana que vem o vídeo já vai estar lá. Você assiste o final, daí você volta. Então vamos fazer primeiro em capa grilhante. Primeiro em capa grilhante. Depois faz aí o trabalho com os retalhinhos de tecido. Bom demais. Adorei.